Uma das aeronaves da quadrilha chegou a ser interceptada pela Força Aérea Colombiana quando entrava no país vizinho, buscando drogas. Para não ser abatido, o avião foi obrigado a pousar. A investigação começou há cerca de dois anos, após um dos pilotos da quadrilha ser flagrado em um helicóptero com o prefixo clonado. Meses depois, o mesmo piloto foi preso novamente, com um milhão de dólares em dinheiro vivo, no Pará. E isso despertou uma atenção maior da Polícia Civil do Estado de Goiás, ocasião em que nós intensificamos o monitoramento dessa organização criminosa. A quadrilha utilizava as aeronaves para trazer drogas para o Brasil, principalmente pasta base de cocaína. Quatro pessoas foram presas, seriam os líderes da organização criminosa que tem ramificações em todo o país. Foram cumpridos ainda 17 mandados de busca e apreensão em Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. Na casa de um dos líderes, em um condomínio de luxo de Goiânia, a polícia encontrou armas de fogo e um trem de pouso. Os bens dos investigados foram bloqueados pela justiça. Não adianta prender apenas o piloto, não adianta apenas apreender a droga. Você só consegue realmente combater organizações criminosas com a constrição patrimonial.